Ele nos promete que quando passemos por el fuego de la prueba, o el bautismo de fuego, que es una injusticia, que es una persecución, que es algo, que es un ataque maligno, un ataque satánico, e este ataque, ele usa tanto coisas, como principalmente a personas. Satanás e seus demônios não nos atacam em el vento, vem el vento, não. Ele vai usar algo, ele vai usar a alguien. Compreende? Sim ou não? Pedro, se estamos vivendo lo que nós outros lhes ensinaremos, nós outros venceremos.